Tendo o 2024 em perspectiva, há algum festival onde te visses a tocar? Um festival onde a tua música se enquadra? Talvez no Festival de Sines. De Sines, sim, o Festival Músicas do Mundo. Sim, sim, mas é um espaço mais íntimo. Estava a pensar também no Sem Soltos, não é? Que é lá pertinho de tomar. No Bom Sons. Exatamente, exatamente. Adoraria tocar na igreja, não é? Ah, que bom. Eu não sou, eu já toquei para muita gente. Mas eu prefiro os espaços mais pequenos, mas não os espaços grandes. Onde se ouçam todas as notas. Sim, um bocado, um bocado isso. E o próprio, eu sou muito afriorente. E geralmente nos concertos, em grandes palcos, há sempre muita vento ou muita calor. Espaço pequeno, sim.